O Corpo de Bombeiros utilizou um helicóptero para resgatar uma mulher de 22 anos no Vale do Aço. Aí, ó, 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 ó lá. Segundo as informações, a vítima, ela passou mal. Sabe onde? Uma trilha. Tava numa trilha na zona rural de Coronel Fabriciano. Misericórdia. Ei, Marcos, isso é um perigo, hein, Marcos? Mas os bombeiros agiram aí, né? Nico Agiron rapidamente e resgataram essa jovem de 22 anos que fazia uma trilha próximo à Serra dos Cocais, que é a zona rural de Fabriciano. Ela passou mal próximo a uma localidade conhecida como Pedra, Dois Irmãos, em Fabriciano. Teve cólica renal. E é um local de difícil acesso onde essa jovem passou mal, viu, Nico? Portanto, segundo o corpo de bombeiros, se eles pegassem pela terrestre, né, pelo térreo, eles iam chegar por volta de duas horas, né, para resgatar essa jovem. Portanto, foi necessário acionar o batalhão de operações aéreas com a ajuda do helicóptero Arcanjo para resgatar essa jovem que estava na trilha na zona rural de Fabriciano e levá-la para uma área de resgate do corpo de bombeiros. Essa jovem foi levada a tempo para um hospital na região do Mairro Bangueiras, em Fabriciano. Graças a Deus, passa bem. Mas fica a dica, né, Nico, para as pessoas que vão fazer trilhas em matas, né, para que vão sempre acompanhadas e não sozinha. Essa jovem estava acompanhada, foi feito aí o acionamento, né, o mais rápido possível para o corpo de bombeiros, que acionou imediatamente, né, a operação de resgate aéreo, resgatou essa jovem. Então, quem for fazer trilhas em locais de matas fechadas, é bom estar acompanhado e nunca sozinho para evitar que o pior aconteça, Nico. Eu volto com você. Houve muitas orientações aí que são fundamentais, Marcos. Tem uma outra também, Marcos, que a gente pode, não pode abrir mão dela, né, que é o uso da tecnologia. Lá no aparelho celular, Marcos, tem um serviço de localização, deixar ele ativado, por quê? Se der algum problema, as pessoas conseguem, através do sinal do seu celular, que é captado, né, pelas antenas, dizer onde é que você está. E outra coisa é não fazer essa aventura sozinho, né? É, é, tem um mau súbito, tem muito a ver com o dia anterior também, Marcos. A ansiedade de estar indo fazer a trilha, a primeira vez que vai fazer ou não, né, tem todo um preparo psicológico, né, o intestino muda, o abatimento do coração muda, a nossa respiração muda. É, o que que comeu no dia anterior foi feijoada, foi o que que foi, foi churrasco, bebeu ou não bebeu, toma algum remédio. São muitas coisas. Pode marcar uma trilha pra nós aí que nós vamos junto, Marcos. Nós vamos dar a mão um pro outro, Marcos. Eu seguro na sua mão, você segura na minha, o Rodney segura, o Jackson Rica não vai nessa, não. Aí você vai também, Lamonir? Na trilha com a gente? Nós vamos andar todo mundo junto. Aí ninguém solta o outro, não. Não solta a mão, não, Marcos. Tá tudo bem com a moça, graças a Deus. O Marcos gosta, né? Ele vai arrumar uma trilha pra nós lá, né? Não é que é o nome do lugar que você falou que queria me levar lá, não, mano? É o Vale do Aço, é... Xerimbaba? Você vai me levar lá? É, pode fazer uma trilha lá, ó.